O carnaval mal acabou e acredite, já tem folião começando a comprar os abadás para o ano que vem. A procura por imóveis na área dos circuitos também já é grande. São turistas que chegam a Salvador e aquecem a economia da cidade. 550 mil turistas e um movimento total de um bilhão de reais. O carnaval de Salvador é monumental também nos números. Cada folião que veio de outras cidades gastou uma média de dois mil reais. Cerca de 373 reais por dia de folia. Valor que inclui hospedagem, passagem aérea, alimentação, transporte e compra de ingressos para blocos e camarotes. Aos poucos a cidade vai voltando à rotina normal depois dos sete dias de folia. Mas já há foliões preocupados em garantir lugar no carnaval de 2015. Estes pernambucanos gastaram cerca de 1.500 reais cada um com a folia. E vieram a loja que vende abadás para os blocos para reservar lugar no ano que vem. Antecipando o carnaval a gente ganha tanto desconto, comprando antecipado, quanto ficar livre. Porque você pega o carnaval tranquilo. Não fica com dívida. Você pretende parcelar em quantas vezes? Ah, sei lá, em 10, 12, o que puder. O único bloco com lugares à venda por enquanto é o Camaleão, que vai sair com Belmarques em 2015. Os preços chegam a 890 reais por noite. Mais de 800 abadás já foram vendidos pelo site. Por enquanto o público maior é turista. Geralmente de onde? São Paulo principalmente? São Paulo, Rio, Minas. Geralmente são os turistas mais presentes aqui no carnaval. Também já há oferta de imóveis para alugar no circuito dos trios em sites da internet. Os preços variam de 4 a 20 mil reais para imóveis de 3 quartos. Quem procura são famílias que alugam em conjunto para reduzir os custos com a hospedagem. Muitas vezes os imóveis que têm maior proximidade têm uma procura maior. Então se ela for antecipar isso, vai facilitar. Quando ela comprar já as passagens, ela faz uma programação mais organizada. E o valor, consequentemente, ela pode conseguir um valor menor de locação.